Olá, queridos alunos, queridas alunas! Eu tô aqui pra dizer pra você que estou lançando a segunda edição do meu livro Administração Financeira e Orçamentária da coleção Tribunais MPU para Técnicos e Analistas edição 2020 pela editora Juspodium. O último livro bombou a primeira edição, muitos feedbacks positivos. Esse está ainda melhor, sabe por quê? Ele está atualizadíssimo com todos os conteúdos exigidos em concurso público. Por exemplo, já estão inseridas nessa obra as novas emendas constitucionais 100 e 102 de 2019. Também a nova estrutura do sistema de planejamento e orçamento federal do governo Bolsonaro, conforme o decreto 9745 e a lei 13.844, ambos de 2019. Além da forma simples e objetiva com que eu abordo a disciplina, direto ao ponto, pra você efetivamente acertar questões, nesse livro você encontrará também toda a legislação aplicada a cada tópico. Além de muitas questões comentadas e gabaritadas, pra você maximizar todo o seu conhecimento, todo o conhecimento que você vai absorver. Presta atenção que eu sou professor de concurso público de longa data e já fui aprovado em vários concursos. Por isso, tenho muita preocupação com a didática, com a melhor forma de ensinar, visando o melhor resultado possível na sua prova. Para começar, você encontrará nesse livro um edital sistematizado, um edital modelo com a referência do capítulo onde você encontrará cada tópico do edital. Isso porque os editais variam tanto na ordem quanto na denominação dos assuntos, confundindo muitas vezes os alunos. Com o edital sistematizado, você poderá se orientar sobre o que estudar dentro da ordem mais didática que é trazida no livro, porque os editais não são didáticos. Você encontrará também dicas para preparação e planejamento de estudos para concurso público, onde eu, com minha experiência, ensino dicas de como estudar pra você ser aprovado, melhorando seu rendimento. Assim, para facilitar o aprendizado e te fazer bombar em afo, cada capítulo eu inicio com uma breve contextualização do tema, explicando também quais os aspectos de maior incidência em prova, mostrando, com exemplos de questões comentadas, como aquele tópico pode ser exigido em prova. Assim, você direciona seus estudos e poderá obter o melhor rendimento, pois veja bem, você vai saber como estudar aquele assunto e o que é mais cobrado dentro de cada prova naquele assunto, ou seja, como cai e o que mais cai. Para fechar com chave de ouro sua preparação, você vai encontrar também, em cada capítulo, dezenas de questões comentadas e gabaritadas para você praticar aprendendo. Galera, quer aprender a administração financeira e orçamentária de forma leve, direta e objetiva? Então, confira o meu livro. Obrigado!